Chicken, kitchen. Kitchen, chicken. Por que os brasileiros confundem tanto essas duas palavras? E como é que a gente pode fazer para se livrar desse problema? Você vai ver agora no Inglês Direto. Por que é que muitos brasileiros confundem a palavra chicken com a palavra kitchen? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas muitos brasileiros confundem isso e isso acontece mais frequentemente do que eu imaginava. Outro dia uma pessoa tinha me falado que confundia essas palavras. Quando foi agora, uma amiga também me disse que na sala de aula, um colega dela do curso de inglês, confundia essas duas palavras, kitchen e chicken. Um rapaz, um brasileiro, estava na Irlanda e foi fazer uma entrevista de emprego num café, numa lanchonete. E ele, na entrevista de emprego, ele conversando com o dono, ele perguntava para o dono se a cozinha do restaurante era grande. Só que ele queria falar, era kitchen e na verdade falava chicken. Então ficava assim, ele estava perguntando se a galinha do restaurante era grande. Isso fez com que esse restaurante colocasse nas redes sociais, fazendo uma piada com os brasileiros, sendo que os brasileiros realmente não sabem inglês. Isso se tornou viral, causou um problema porque os brasileiros entraram na página dessa lanchonete e tumultuou bastante isso e foi um contratempo para esse estabelecimento comercial. Está aqui embaixo, você pode olhar aqui, tem um link da matéria falando sobre essa confusão. Mas assim, como que nós podemos resolver esse problema de confundir chicken e kitchen? Chicken, galinha. Chicken, galinha. Kitchen, cozinha. Kitchen. Você vai resolver esse problema a partir do momento que você passar a ler, você passar a ver filmes, a prestar atenção, porque é muito fácil você ver que galinha não tem nada a ver com cozinha. mas kitchen chicken é muito fácil da gente confundir. Mas se você ler, se você presta atenção nas coisas, se você assiste um filme, facilmente você vai parar de ter esse problema. Tá bom, gente? Esse foi o Inglês Direto de hoje. Se você tiver gostado, por favor, inscreva-se aqui em nosso canal, curte esse vídeo e continue assistindo os nossos vídeos. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.